Eu sou um homem de nível Vou meter do mais barato Porque eu cá não sou esquisito Eu meti em todas Eu meti em todas Eu meti em todas e agora sei como é Eu meti em todas Eu meti em todas E agora somente se for do vinte a mais cheio Com uma mangueira na mão Sempre acerto no buraco A da minha formação A meter nunca fui fraco Pento sempre devagar E fico com a certeza E onde meto é o lugar Onde meto é o lugar Que não dá muita despesa Eu meti em todas Eu meti em todas E agora sei como é O combustível é tudo igual ao litro Menos no preço Intermarché Por si Viver bem ao melhor preço Eu meti em todas 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 O que é isso?